Olá, no vídeo de hoje é para dar sequência aqui a uma pesquisa que eu fiz anteriormente de uma possível chazida de águas marinhas. Então vou mostrar para vocês nesse vídeo aqui como que está sendo o comportamento desse veio. Então vamos lá. Nesse momento, então o que se deve fazer aqui? É seguir a força do emburrado. Então aos poucos eu vou desmontando ele e também em volta e meia eu quebro um pedaço para analisar o seu interior. Então como vocês podem visualizar, quebrei mais um bloco aqui de emburrado para estar examinando o seu conteúdo. Então tem uns materiais aqui bastante interessantes aqui que é esse material ferroso aqui. Então provavelmente é uma pedra ferro. Então o material aqui é rico em óxido de ferro. Também há partes de grafite nesses cristais. Também há presença da oca amarela entre o emburrado. E aí a gente vai esperar o que? Uma transformação desse serviço. Pois se não houver transformação daqui uns metros adiante, então é um serviço que não produz nada. Então quando a gente vai iniciar um serviço virgem que nunca foi explorado, então a primeira coisa é observarmos isso. Então é recomendado, sempre após largar o expediente, enquanto se está fazendo uma pré-pesquisa de um possível garimpo, é você espalhar essa terra, esses cascalhos com a enxada. Porque caso ocorra uma chuva, então essa chuva vai estar lavando esse dexeto. E aí no dia seguinte, quando você retornar, poderá visualizar alguma escora ou alguma pedrinha que você acaba não vendo no meio dessa terra. E para você que deseja achendar um serviço de consultoria, basta entrar em contato com o meu WhatsApp 27 995 03 9945. E assim achendarei uma visita na sua cidade. O vídeo vai ficando por aqui. Quem ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. E também não deixe de dar aquela curtida no vídeo. Muito obrigado a todos.